Música 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 Ô meu povo a plantação de feijão Música Coisa mais linda Música 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 Olha que coisa linda Bonito demais né gente É isso aí Até E se a caneta baixada não vem perto dele não Você está sonja de terra, de terra sonja do chão Sabe com quem está falando, veja sua posição E não esqueça a distância da nossa separação E a caneta dourada que escreveu E o resto aqui dirá que ele é isso aí e aí você aqui da minha escadeira é pra isso